Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, olha eu aqui e agora vocês vão amar. Olha que coisa linda que eu vou ensinar para vocês hoje. Quer ver? Espera um pouquinho. Olha. Olha isso, que coisa linda. Vocês vão adorar. Nós vamos fazer a pequena sereia, muito fácil, eu tenho certeza que vocês vão amar. Tá? Muito bonita e tranquila de fazer, qualquer um vai conseguir. E tem uma técnica que, olha, assistam que vocês vão ver que técnica legal para eu fazer. Essa sainha aqui, que no caso para ela é uma pedra, mas vocês vão amar essa técnica. Quer ver? Olha lá. Vamos iniciar então a nossa receita? Bom, o material que vocês vão precisar para eu estar fazendo a nossa pequena sereia, vamos anotando então. Bom, duas massas de pão de ló branca, pode ser de chocolate também, um recheio já pronto, da escolha de vocês, uma boneca, de preferência a boneca da pequena sereia. Vamos precisar de corantes, amarelo, violeta, verde, azul e um pouquinho de brilho, brilho pérola. Vamos usar espátulas, diversos tamanhos, a espátula maior para alisar o bolo, um chantilly também já batido. Aqui eu tenho uma caldinha, que nós vamos utilizar para molhar o nosso bolo, mangas de confeitar. Eu vou utilizar esta forma, que ela é própria para saia de boneca, mas para quem não tem essa forma, pode estar utilizando um bolo da batedeira ou um outro tipo de bolo, que imita como se fosse uma saia da boneca, ok? E os bicos, nós vamos utilizar os bicos 21, bico pétala 103, o bico pelê número 3 e o bico pétala 127. Bom, agora a gente vai iniciar trabalhando e fazendo a nossa boneca. Eu cortei o meu pão de ló bem fininho, para iniciar a fazer a nossa boneca. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa primeira parte e vou colocar dessa forma, aqui, montando duas partes do meu pão de ló. Então, eu coloco assim. Veja. Aqui eu vou recortando a minha massa e colocando na lateral. Olha como ficou já no início. Então, nós estamos iniciando a saia da boneca, ok? Vamos encostar bem no fundo. Agora, eu vou umedecer essa primeira parte. E agora, eu vou fazer a minha massa e colocando a minha massa e colocando a minha massa. E agora, eu vou fazer a minha massa e colocando a minha massa e colocando a minha massa. E agora, eu vou fazer a minha massa e colocando 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 a minha massa. Tchau. Vou tirar agora, já iniciar tirando o excesso, porque tudo isso que está aqui, vai aqui pro centro agora. Então, eu vou começar a cortar um pouco desse excesso. Tchau. Bom, agora eu já terminei de preencher. Preencher o meu bolo. Então, eu vou agora começar a pressionar e se tiver excesso, eu vou retirar o que está na lateral. Primeiro eu pressiono. Agora eu venho aqui na lateral e começo a retirar todo o excesso. Tchau. 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 Se inscreva no canal Eu vou enrolar esse plástico filme nas perninhas da boneca Só até aqui na cintura dela Agora eu colori um pouco de chantilly bem azul Pode deixar ele manchadinho mesmo, com bastante azul manchado E vou passar em toda a lateral embaixo Música Agora nós vamos posicionar a nossa boneca bem no centro do nosso bolo Somente até aqui Veja Ela tem que ficar com essa parte para cima Agora eu vou fazer a marcação Como se fosse a perna dela aqui em cima em 2D Essa perna que eu coloquei lá embaixo, eu não vou utilizar ela aqui Então eu vou fazer a marcação Vou colocar aqui esse risco Como se fosse a perna dela Ela vai estar sentada e eu vou fazer a perna dela em 2D Então eu venho aqui fazendo um risco Só para deixar uma marca Tirei E agora eu vou fazer a perna de confeitar E o bico 21 E vou iniciar fazendo a perna dela Então vamos lá Vamos de risco a risco, ó Só fazendo um zigue-zague Fiz a primeira Volto agora fazendo a segunda camada Menor do que a parte que eu fiz embaixo Então aqui em cima, ó Menor Vai dar um volume Dando a impressão de 2D na perna dela E agora um pouquinho menor Vou fazer a continuação aqui Só um zigue-zague Encostando bem no corpo dela Ó, para dar volume Fazer mais uma Em cima Veja que eu não cheguei até a cintura dela Só aqui embaixo mesmo Na marcação E agora a gente já vai iniciar fazendo as escamas O bico 103 É o bico pétala Eu vou iniciar de baixo para cima Fazendo a escama O bico pétala É, essa ponta fina dele Tem que ficar levantada Não totalmente virada Para que as escamas Fiquem parecendo um babadinho Vamos lá Fazendo um zigue-zague De ponta a ponta Tchau E aí Eu vou um zigue-zague Se inscreva. 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 Ainda com o bico 21, eu vou fazer algumas conchas ou alguns caracóis aqui. Então, eu inicio sempre a lateral e vou fazendo e girando. Agora, com o bico chuveirinho, que é o bico 233, vou fazer algumas algas, só puxando, veja. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha como que serve esse bolo também. Olha que lindo. Vamos lá. Vou tirar. Olha como ficou esse bolo aqui dentro. Bem molhadinho, bem recheado. Tá muito gostoso. Uma delícia, pessoal. E aqui, eu cortei aqui o meu bolo pra poder servir. Então, eu tiro uma parte dele, depois eu corto e sirvo para os convidados. Esse pedaço e depois desse pedaço. Então, fica muito mais fácil para estar dividindo o bolo na hora de servir na sua festa, ok? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Isso aí, chegamos ao fim de mais uma receita. Espero que vocês tenham gostado. E olha, deixa eu falar uma coisa. Tem novidade no meu canal, hein? Veja bem. Agora a gente vai iniciar também com salgadinhos, pães, confeitaria, recheios. Olha, pessoal, vai estar uma delícia esse canal. Eu gostaria que vocês também me dessem a sugestão do que vocês querem aprender. Deixa aí nos comentários o que vocês querem aprender. Recheios de bolo, salgadinhos, docinhos, confeitaria, panificação. Pede, pede aí, me desafia, tá bom? Me desafia que eu tô colocando aí no canal pra vocês. Outra coisa, não esqueça de curtir. Gente, compartilha. Vocês compartilhando, vocês vão estar me ajudando a colocar mais receitas no canal. E olha, adicione eu lá no Facebook, que também tem coisas lindas lá, tá bom? É só por hoje e espero vocês na próxima. Tchau, gente!